A sequência de letras a seguir mantém o mesmo padrão de repetição. INEA, RJ, INEA, RJ. A letra que ocupa a posição 555 é questão de ciclo. O que é ciclo? Como é que eu sei que é uma questão de ciclo? É porque tem uma repetição. INEA, RJ está se repetindo o tempo todo. Pode ver, INEA, RJ, INEA, RJ está se repetindo o tempo todo. Então é uma questão de ciclo. Por isso que eu sei que é uma questão de ciclo. Como é que a gente resolve a questão de ciclo? Lembra disso aqui. O resto é o que importa. Repete em casa. O resto é o que importa. O que te importa é o resto. Primeiro, identifiquei que o problema é de ciclo. Eu vou fazer aqui a numeração. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa numeração é para eu identificar qual é o tamanho do ciclo. Então o tamanho do ciclo é 6. Show? Identifiquei o tamanho do ciclo. Maravilha? Identifiquei o tamanho do ciclo. O tamanho do ciclo é 6. Estamos juntos? Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar a posição que você quer. 555. E vai dividir pelo tamanho do ciclo. Então vamos lá. Identifiquei que o problema é de ciclo. Vou numerar. Tá? Peguei o tamanho do ciclo. Eu pego a posição que eu quero e divido por 6. Então vamos lá. Aqui vai dar 56. Por 6 vai dar 54, 9, né? 9 vezes 6, 54. Sobra 1. 15. 15 vai dar o quê? Vai dar 2. 2 vezes 6, 12. Resto 3. Ó. O resto é o que importa. O resto é o que importa. Eita, deu 3, né? Repete em casa. O resto é o que importa. Por que o resto é o que importa? Porque é o resto que vai mostrar quem é a resposta. Acabou. Então não tem mistério, galera. Como é que é? Identificou que o problema é de ciclo. Você vai numerar. Vai ver o tamanho do ciclo. Depois vai dividir a posição que tu quer pelo ciclo. E vai focar no resto. O resto vai te mostrar. Qual foi o número, o resto aqui, galera? 3. Então quer dizer que parou na letrinha que tá com o número 3. Então, qual letra que parou? 3 é a letra E. Marca o V da vitória na letra B. Zero trabalho. Show de bola?